Olá, família! Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Por aqui, a Pro também está bem. Hoje eu trouxe a história, uma história bem legal. Mas antes de saber qual a história que vocês vão ouvir, vamos cantar a música do momento da história. Então, vamos lá? Lá na montanha tem uma casinha toda enfeitadinha, cheia de florzinha. Lá na montanha mora uma menininha que gosta de historinha. Quem quiser ouvir o que agora eu vou contar, suba na montanha e fique quieto assim. Crianças, a nossa história de hoje é a estrelinha solitária. Olha como ela está triste porque ela vivia sozinha. Vamos ouvir a história? Era uma vez uma estrelinha do mar, muito bonitinha, mas que por destino ou por acaso, vivia sempre sozinha. Vez ou outra, os peixinhos vinham fazer uma visitinha. Olha só, vinha o povo. Está vendo, crianças? A lulinha. Mas nunca havia conhecido alguém assim, igualzinha. Vocês estão vendo? Olha só. Correu, tentou, procurou, chorou, mas nunca encontrava uma amiguinha. Então, crianças, ela ficava só pensando, olha só, em ter uma amiguinha por perto para brincar, né, crianças? Olha só. Certo dia, resolveu fugir, correr daquela conchinha e desatou a andar por muitas manhãs e muitas tardinhas. Ela caminhava, caminhava, olha aqui ela caminhando, crianças. Mas sempre continuava sozinha e não havia ninguém capaz de lhe dar uma ajudinha. Então, dessa vez, ela escalou dos mares, a montanha mais alta. Olha, olha só, ela foi escalando, crianças, escalando. E, ó, a estrelinha caiu, caiu lá do topo. Tentou chamar com sua vozinha alguém, mas antes de gritar, escorregou e caiu, pobre coitadinha. Caiu depressa, gritando, gritando, mas mesmo naquele perigo, continuava sonhando. Ó, ela caiu, foi lá para o fundo do mar. Caindo no chão, se partiu, ô pobrezinha. Plop! E aí, ao cair, crianças, olha quantas estrelinhas formou. Daquele dia, então, nunca mais ela ficou sozinha, pois para onde quer que olhasse, havia sempre ali uma irmãzinha. Fim! O autor dessa história é Rodrigo Lopes. Quem gostou da historinha, crianças, vocês gostaram? Quem gostou da historinha, bate palma. Quem gostou da historinha, bate palma. Quem gostou da historinha, gostou da historinha, gostou da historinha, bate palma. Quem gostou da historinha, bate o pé. Bate o pé! Quem gostou da historinha, bata o pé Quem gostou da historinha, gostou da historinha Gostou da historinha, digo olé Olé! Vocês gostaram, crianças, da história? Espero que sim Quem conhece a música da Estrelinha pra gente finalizar o nosso vídeo? Vamos cantar? Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha lá no céu Brilha, brilha lá no mar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Ei! Espero que vocês tenham curtido aí com o papai e com a mamãe, tá? Crianças, até o próximo vídeo Onde a Pro também vai trazer uma história bem legal, tá bom? Então, tchau, tchau Um beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau